E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Redegames, aqui é o Redo e tô aqui com o Texudo, nós vamos pras caçadinhas, o time aqui agora é eu e o Texudo contra Raji e Bruno, chega então, Texudo. Fala, pessoal, beleza? Vamo lá, mano. Vamo lá, mano. Vamo lá, cara. Vocês sabem que os dois lá são viciados, né, meu? Pois é, os caras sabem de tudo, isso que é foda. Cara, eu comprei um carregador estendido de caixa, mano, putz, dá muito tiro o bagulho. Nossa, mano. Lembrando, galera, que a regra é que eu e o Healy a gente pode usar carabina e pistola, enquanto eles podem usar tudo, porque nós somos os caçadores. Paiasso, tô tirando pneu, mano. Mano, desculpa, é doença, mano. É doença, mano. Pô, eu não consigo, meu louco. Vamo esperar eles aparecerem no radar, porque eles vão ganhar um tempinho com isso. Caraca, que louco, bonita. Pera, deixa eu ver se eu ligo aqui o bagulho, que a gente gravou... Ah, é? Não, cara. É ligado, só isso. Pronto, agora sim. Aí, pronto. Aí, pronto. Tô esperando ao tempo desse cara. Pô, mano, você pega um carro lixo, né? Cara, era bom, né? Mano, eu já sei. Desce aqui, Riden, peraí. Bom, torcer para os caras não pegarem nada aéreo. Eu tenho um carro blindado, velho. Ô, maluco. Pega aí, puxa aí. Aquele em ponte, o Duke's Death, que é o novo. Deixa eu ver se o mecânico traz aqui para nós. Ah, traz sim. Porque daí a gente vai chegar perto dos caras, os caras atirando na gente, já era, né, mano? Ah, lá, apareceram. Eles estão no porto, no... É porto lá, né? Ah, não... Nossa, eles estão no... No aeroporto. Estão no aeroporto. No aeroporto? Sim. Deixa eu ver, peraí. Estão no aeroporto. Tá perto até. Estão. Estão no aeroporto e eu sei onde que eles estão, cara. Eles estão dentro de uma salinha que você tem que subir uma escada para entrar lá. Nós vamos entrar, os caras vão atirar em nós. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos lá, bora. Tá aqui o carro, ó. Perfeito. Dirige você aí, ó. Aqui, ó. Pode pegar aqui. Cadê, 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 cadê? Ah, e é o bonitão do Mad Max, cara. Ai, 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 ai. Pelo menos vamos chegar com o estilo, né, gente? Ah, é? Se vão ganhar outra coisa, né? Deixa eu marcar para você aqui. Pode, pode. Se a gente estiver chegando lá perto, a gente... É, fica fora do radar. Dá uma chance aí. Isso, 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 isso. Caraca, galera, eu estou muito tenso, porque os caras... É. Tem um lugar que é tipo um lugar. Você vai ter que subir uma escada e ter um corredor gigante. Os caras vão ficar no corredor ali, ó. Ah, saquei. É, vai ser complicado. Vai ter que ir um por um lugar e outro por outro, mano. Ai, meu Deus, eu estou com medo. Ai, 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 ai. Mas nós vamos ganhar, Tuxo. Nós vamos ganhar. Ó, galera, se a gente ganhar, mano, vai ser meio histórico, né? Porque é como se fosse, assim, Michael Phelps e Michael Jordan no outro time. Vai, mano. Estamos chegando também. Quiser atirar, pode... Não, vamos... A hora que a gente chegar lá, a gente tira, porque deles não vê a gente. Cara, aquilo é bonito. É, não. Eles sabem que a gente está vindo para cá, né? Então... Ah, já estão sabendo. Como é só um minutinho, né? Ai, caraca, não era para ter vindo aqui por cima. Não, calma, calma. Pode vir por aqui mesmo. Vai ter um lugar quebrado aqui, você desce. Calma, é mais para frente. Ah, é ali. Tá, lembrei. É aqui, ó. Isso, desce aqui. Vai ter que rampar lá, né? É, aí rampa lá para dentro. Ai, meu carro. Ai, desculpa aí, mano. Eu não tomei ele ainda, mano. Eita, tomou tiro? Tô, tô tomando tiro. Do quê? Não sei. Ah, é... É NPCzinho. Caraca, moleque. Meu Deus. Ah, brincou que caiu fora. Tô com a polícia. Pera aí, deixa eu tirar ela. Pera aí. Caiu fora, mano. Que raiva. Calma, calma. Tá, pode ir. É o tempo de tirar a polícia também. Uhum. Tirei, pronto. Beleza. Vou mancar da carro. Vai, mano. Vou aí, vou aí. Boa, 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 boa. Meu Deus do céu. Vamos morrer antes. Tá atirando no carro ainda, mano? Eu acho que é NPC comum. Tá, calma, ó. Eles estão ali, ó. Tá, eles estão ali. Vou ligar o negócio do radar aqui. Pode, pode. Blaster. Só que eu acho que cada um tem que ligar, viu? Tão dando tiro já, tão dando tiro já. Lá em cima. Estou lá em cima. Estou lá em cima. Estou em cima. Sim, sim, sim. Nossa. Pera aí, pera aí. Encosta bem pertinho aqui, Riven. Aí, aí, aí. Boa, 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 boa. Beleza, saí. Eles podem tudo, cara. Opa. Carabina. Cadê, cara? Cadê? Ah, eles estão aqui em cima da gente aqui. Eu tô vendo, eu tô vendo. Ai, 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 ai. Ah, eles estão... Nossa. Ai, não. 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 Pera aí. Vou sair do radar aqui também, mano. Cara, eu vou subir a escada aqui, viu, mano? Cuidado. Tem um... Um tá bem em cima de mim. Tô ligando, mano. Olá! Não, eu vou fazer coisa errada. Eu posso fazer isso, mas não por muito tempo. Você vai ter um minuto. Ah, não! Me matou, cara! Onde que ele tá? Eu tava procurando, tá lá em cima, não sei onde. Mano, cara, olha onde que eu fui nascer, velho. Meu Deus, mano. Isso aqui não vai dar muito certo, não. Eu tô aqui pensando, cara. E se eu pegar um helicóptero e jogar neles ali em cima? Pode ser também. É, pode ser. Pode ser mesmo. Não, carro! Por que você não parou, arrombado? Caraca, ele tá camperando a escada, meu. Mano, sabe o que eu vou ter que fazer? Nós vamos ter que saber mais ou menos onde os caras estão e ficar um de isca, tá ligado? Aham. Ficar correndo ali, o carro vai ter que colocar a cabecinha pra fora. Você vai lá e atira, tá ligado? Só que ainda assim vai ser meio tenso, mano. Caraca. Cara, eu tô com polícia aqui, tá bom? Eles estão com visão, eles estão com muita vantagem de... na altura, sabe? Visão. Ai, ai, boa, 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 boa. Matei o Raj. Matou? Matei. Boa, cara! Yes! Como você fez? Eu peguei distância aqui pra tomar visão de cima. Mete de bala nele. Galera, o item caiu, vocês viram aí? Voltamos no mesmo lugar que a gente tava, a gente nem se movimentou pra nada. Então bora, galera. Vamos lá. Ó, o Bruno tá lá em cima ainda, o Raj tá lá fora. Eu não sei por qual motivo ele tá lá, mas ele não vai voltar aqui, ele não é bobo nem nada. Vamos lá então, mano. Bora lá, mano. Ó, eu vou tentar jogar o helicóptero no Bruno, mesmo que eu vou. Eu vou ocultar do radar aqui. Eu posso ficar escravado por um minuto. Beleza, ocultei do radar. Ai, ai, o Bruno vai me explodir. Não, calma aí. Se ele for te explodir, de boa. De boa, eu tô... Tô vendo aqui a mira dele. Ele tá apontado pra você. Cadê ele? Mas ele saiu do radar. Ele tá aí. Cadê ele? Ai, meu Deus! Então tranquilo, tranquilo, tô chegando, tô chegando. Tá. Deixa ele ir comigo, distraído. Isso, isso. Fica de olho nele, vê se ele não vai fugir, se você conseguir ver ele. Ele tá em cover, ele tá em cover. Ele deve estar olhando pra mim. Ai, mano, pelo amor de Deus. Ah, não! Morri. Matou? Matou. Saco! Mano, e agora? Acho que eu vou lá te pegar, mano. Melhor. Eu tô... Nossa, que saco. Não, não, eu tô num lugar ruim. Eu tô num lugar ruim pra você vir. Eu tô num lugar ruim pra você vir. Mas eu tô na entrada do aeroporto aqui. Então, mas é melhor você vir aqui e você cair de paraquedas ali, sei lá. Ai, precisava de um carro. Melhor do que você perder tempo aí. Só de um carro. Precisava. Ai, meu Deus do céu! Eu tô embaixo. Ai, não, eu vou morrer. Ai, eu... Tem um carro aqui. Tem um carro aqui. Ai, não. Droga. Cara, eu não vou me preocupar com raja. Eu vou tentar bater o helicóptero onde o Bruno tá. Será que ele ainda tá lá? Se for mais que eu morra, não tem problema. Hã? Mas ele ainda tá lá, será? Ai, ai, ai. Tá atirando em mim. Meu Deus do céu, eu vou morrer. Calma, calma, calma. Vou pular aqui. Vou pular. Ai, não, 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 não. Caraca, meu Deus. Cami casa, hein, galera. Cami casa, hein, galera. Meu Deus. Tá, eu entrei. Nossa, vai me matar, vai me matar, vai me matar. Ele tá no mesmo lugar? O raio tá aqui já, mano. Ah, malandrão. Chegou, hein. Tá, tá os dois mesmo aí. Tô chegando, tô chegando. Pode me matar, pode me matar. Ele tá em cima? Os dois estão em cima? Tá os dois aqui em cima, cara. Tá, achei ele ali. O raio tá com a cabecinha pra fora ali. Você pode matar ele, eu acho. Eu achei, eu achei ele. Se você matar ele já é um negócio, já é bom, já é bom. Caralho, eu também posso matar os dois ali desse den, mano. Putz, se aqui tivesse acesso pra cima... Nossa, mano. Putz, ele tinha que vir pra beirada, cara. Se ele viesse pra beiradinha aqui... Ah, caraca, velho. Pera aí. Sai do radar. Você já consegue sair do radar, Silêncio. Sim, sim, sim. Mas é que os caras tão... Vou fazer o seguinte aqui, cara. Vou deixar os caras que pulga e traz do orelho. Vou parar aqui, ó. O raio saiu do radar. Vou parar aqui, ó. O cara vai falar... Pô, o cara vai... Ah, não. Morri. Explodiu? Explodi, velho. Ai. Ele tá muito perto de mim aqui. Eu ia falar pra você que eu ia... Parar o helicóptero ali, botado ali. Ai o cara vai falar... Pô, o cara vai subir no prêmio e vai atirar em nós, né? E você ficar em outro lugar. Pera aí. Peguei o carro do Raj. Ah, ele me expulsou do carro. Fila da mãe. Fila da mãe. Ele me expulsou do carro. Pera, mano. Cadê ele? Eu sei pilotar melhor o avião. Vou pegar um avião e vou tacar lá em cima. Eu não quero nem saber, velho. Ai, caraca. Cadê ele? Falta muito tempo, será, velho? Eu não consigo sair do radar. Isso que é duro. Duro o Raj tá oculto, mano. Ah, apareceu. Vou dar uma de... Uma de muçulmano louco. Pera aí. Cara, deixa eu sair do radar aqui pros caras não me verem. Pera aí. Lester. Pronto. Pera, 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 pera. Você tá aí, Rire? Tô, tô aqui. Tá bom. Vou cair, não. Ai, esconde, 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 esconde. Me escondi aqui. Será que eu consigo pegar a cover aqui? Consigo. Quase matei o Raj, cara. Mano, eles não tão aqui não, mano. Então eles tão em cima. Tão? Tão. Tão em cima do hangar. Matei, matei. Matei o Bruno. Matou o Bruno? Matei. Pera aí, deixa eu ver se eu pego o Raj aqui, então. Ué, mano, aonde que ele tá? Ué, você tá voando de avião aí. Mesmo no dar de lugar? Não, tá no mesmo lugar. Aperta Start que você vê o radar. A gente tá no hangar mais afastado. Você tá... Nossa, onde você tá, mano? Puta, mano. Olha o que eu fiz, mano. Você tá nos hangar de cima. Eles tão nos debaixo. Tô ligado, tô ligado. Agora que eu vi a merda. Pera aí, vou tentar de novo. Por isso que eu não tava vendo os caras... Velho, pera aí. Ali é a entrada do aeroporto? É. Caraca, maluco. Pera aí que eu ia dar pra fazer um negócio aqui. Pera aí. É nesse hangar aqui que ele tá, né? Da frente aqui, né? Eu não sei onde você tá. É aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Será que eu já tenho... Isso, aqui mesmo. Ó, eu vi o rádio ali. Tô voltando, mano. Aê, acabou. Ah, acabou. Mentira! Verdade! Você contou certo essa porra. Coloquei. Ah, mano. Não pode ser, velho. O que você tava fazendo de avião, Tachudo? Pô, você não viu que eu tava voltando aqui pra te matar? Não. Aí, ele ia atacar. Eu queria que você ia fazer o ataque kamikaze, velho. Não, mas eu ia, mas eu ia saber que ia acabar o tempo? Ai, caraca. É, vocês aí ainda iam ter que me matar, velho. Sim, sim. Não ia dar tempo. Ah, foi bem bosta isso, na moral, hein? O Heedon conseguiu me matar, velho. O Heedon me tomou umas horas, velho. Ai, putz, cara. Eu tentei, mano. Eu esqueci desse bagulho de tempo. E como você falou, ah, falta sete minutos, eu falei, cara, tem tempo pra caralho ainda, né, mano? Não, mas foi certinho. Não, mas foi certinho, foi certinho. Aham. A hora que a gente mandou o pontinho ali, ele começou, fez certinho. Dessa vez o Raji não roubou, né? Ah, é. Roubou o Raji. Ah, mano. Vamos falar que eu não matei ninguém, ó. Calma aí, ó. Ah, mas foi da hora, foi da hora. Foi massa, é. Caraca. Gostei, gostei. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido muito. Não esquece o like, hein, galera. Diga um tchau excelência. Falou, galera. Valeu. Brunão. Falou, gente. Raja. Falou, Rinei. Beleza, galera. Então, nos vemos no próximo vídeo. Falou. Fui. Falou. Tchau. Tchau.